Aqui é o palco com o microfone. Aqui é a fila dos carrinhos de comida, onde tem de tudo pra comer. De tudo? Eu amo de tudo! E tcharam! Suas próprias tindas Bipi super glamourosas. Valeu, Bipi. Só precisamos do nosso equipamento e das roupas e bora tocar. Precisam mesmo de... todas essas coisas? O osso elétrico são estrelas. Se dizem que precisam de alguma coisa, eles precisam... Meu microfone! O equipamento! Essa não, a minha cueca da sorte! Que? Deslamos nossas tindas Bipi! Ai, o último buraco do ano. Que fofo! Beleza! Como as tindas Bipi estão... Indisponíveis, então aqui está o camarim super Bipi do Festival Bipi. Para vocês, a Marendave! Com apenas um botãozinho, se transforma na maior vã lambrosa do mundo! Azul elétrico para o palco, por favor. É, não vai ser a mesma coisa, já que tudo que precisamos está num buraco de lama. Mas bora, vamos lá. Acabar logo com isso. Calma, espera aí. E se conseguirmos achar o que vocês precisam para fazer um grande show? Bom, tem algumas coisas que ajudariam. Olá! Azul elétrico para o palco. É... Isso está funcionando? Mas e a plateia? Não se preocupem! Nós daremos um jeito! Olá! Bridal Woodstock! Não podemos nos apresentar cheios de lama. Roupas novas para já! E nossas crinas estão fedendo. Ah, e muito. Deixa isso comigo! Ah, ah! E um lanche x-tudo seria uma boa! Sabe? Para dar energia? Tudo em um só lanche? Está falando com a pôneis certa. Muito bem, pôneis. Vamos botar esse show de volta pros trilhos. Quer dizer, lá pro palco. Fresh, like my maintenance on fleek. Happiness is all my needs. Spreading love from you, love me, I feel it. Fresh, magic all around my friends. Celebration never ends. Oh, why does we always attend? Ooh, I'm a monster. I'm a monster. Ah! What did this mirror get so gorgeous? Who's that? Que tal? Que tal assim? Ah, talvez mais assim? Não. Não, não, não. Não, não, não. É que nem assim. Acabou tudo, pessoal. E... Voila! Vocês estão perfeitos. Agora estamos prontos pra arrasar. Pôneis, esperem. Vocês se esqueceram do lanchinho. Um lanchinho com tudo dentro. Pensando bem, eu não gosto muito de comer logo antes da apresentação. Será que isso vai? Ah, com certeza. Mas pode ir! Ah! Não podemos entrar assim. O show está cancelado. Desculpa, Pipe. Não. Podemos dar um jeito. Vamos refazer as roupas, os cabelos, todo tratamento VIP, né, Pipe? Não, Sunny. Música não é sobre roupas, glamour ou sobre ser VIP. É sobre compartilhar o seu brilho com o mundo. E o Brightwood's Talk é sobre isso também. Podemos estar meio sujos e fedidos, mas o Hit está naquele palco e ele está... Uau, até que está indo bem. Como se chama um pônei no topo do ponto saltitante? Perdido! Eu vou até lá e eu vou entregar o show que esses pôneis merecem. Eu também! A Pipe tem razão. Ficamos tão preocupados tentando deixar tudo perfeito. Mas se estivermos juntos, isso vai ser perfeito. Mesmo se estiver meio bagunçado. Valeu, Pipe. Vamos, azul elétrico. Bota pra quebrar. E eu perguntei, você vai cavalo? Eu sou cavalo também. Olá, Brightwood's Talk. Uhul! 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 Uuuh! Uuuh! Uhul! Uuhul!